Eriberto, Rilce e Criciúma derrubaram o Luiz Paulo. Foi falta ou foi pênalti? Deu na mesma. Fernandinho mandou pra rede. A barreira pulou, passou por baixo. Agora dá uma olhada neste lance do Quirino. Não foi um chute, foi um golpe. Merecia ter entrado. Então faz um aí, Quirino. É o empate do Atlético Mineiro. Depois que os mineiros ficaram com um a menos por causa da expulsão do Adriano, Wagner colocou o Criciúma na frente de novo. Fernandinho mandou mais um de falta. André Luiz tentou botar o Atlético de volta na disputa. Aí o Paulo César partiu pra cobrança e alguém pensou, tá louco de bater direto pro gol. Oh, que golaço. Pra fechar, Criciúma 4, Atlético Mineiro 2.